Fala pessoal, tudo bem com vocês? Shalom a todos, muito obrigado pela presença de vocês aqui no canal. Hoje nós vamos falar um pouquinho dessa matéria publicada aqui pelo Olhar Digital. E essa matéria diz o seguinte, vamos lá. Inteligência artificial, a tecnologia que salva vidas, está revolucionando a saúde do brasileiro. Com o avanço da globalização, palavra pseudocientífica, globalização, impulsionada pelo aumento de estudos e pesquisas, as tecnologias tornam-se cada dia mais acessíveis. Essa matéria foi publicada no dia 16 do 12 de 2022, ou seja, é uma informação bastante recente. Vamos lá pessoal, até pouco tempo a inteligência artificial, essas palavras em inglês aqui eu vou pular, Ok pessoal? E o metaverso, tá? Ok? Eram ferramentas distantes do universo da medicina. Felizmente o cenário mudou. Na última década acompanhamos avanços significativos na ciência, em especial o uso de tecnologias que melhoram a vida de médicos e pacientes. Ou seja, é aquilo que eu sempre falo para vocês aqui no canal, eles precisam convencer a população de aceitar essas novas tecnologias. Ah, é algo revolucionário, é algo que é para salvar vidas, é algo que vai melhorar a expectativa de vida da população. Tá pessoal? Aí eu faço uma pergunta para vocês. Essa galera que está lá no topo da pirâmide, vocês acham que realmente eles querem melhorar a expectativa de vida da população mundial? Vocês acham que através da tecnologia, do avanço revolucionário, da ciência, da pseudociência, eles querem melhorar a expectativa de vida da população? Eles querem melhorar a saúde da população? É uma pergunta que eu faço para vocês. Eu creio que a resposta muitos já sabem. Tá pessoal? Então eu tenho vários vídeos falando de forma explicativa e bem simples, tá pessoal? Sobre a questão da inteligência artificial, que dentro do mundo espiritual ela vai ser utilizada para enganar a população mundial. Ah Gustavo, a inteligência artificial ela pode atuar no ramo de máquinas, ela pode atuar no ramo de, sei lá, videogames, ela pode atuar no ramo da saúde, ela atua, por exemplo, no ramo da NASA e etc. É algo que muitas pessoas estão utilizando para melhorar a vida da população, da terra e etc. É lógico que isso é uma fala de pessoas que acreditam nessa pseudociência. De pessoas que estão, infelizmente, com as suas capacidades mentais condicionadas por esse sistema maligno pessoal. Então a inteligência artificial, ela pensa como um humano. Não tem como, galera. Eu tenho um braço mecânico. Eu preciso de um software, de um programa, para fazer esse braço mecânico se movimentar. Só que esse braço mecânico ele vai se movimentar com aquilo que eu programar dentro desse software. Ah, eu quero que esse braço mecânico ele se movimente cem vezes. Ele vai se movimentar cem vezes. Ah, mas qual o lado que você quer que esse braço mecânico se movimente? Ah, eu quero que esse braço mecânico se movimente para o lado esquerdo. Tá? Ele vai se movimentar cem vezes para o lado esquerdo. Ah, eu quero para o lado direito. Ele vai se movimentar cem vezes para o lado direito. É aquilo que você programou dentro de um software que vai repassar essa programação para o braço mecânico. E aí, logicamente, tem que ter uma mecânica totalmente alinhada com o software para dar, digamos assim, o suporte para esse braço se movimentar da maneira que você quer. Tá, pessoal? Ah, mas a inteligência artificial vai falar como um humano, como uma pessoa. Aí, no meu entendimento, já entra a parte espiritual. Que eu creio que essa inteligência artificial que ela vai falar como um humano, ela vai agir como um humano, certo? Já vai estar sendo condicionada, certo? Ela vai estar sendo, digamos assim, movimentada, utilizada por entidades malignas. É por isso que eu falo para vocês. Se aquela pessoa não acredita nessa batalha espiritual que nós estamos vivendo dentro deste plano físico, elas não vão entender, as pessoas não vão entender aquilo que eu estou tentando passar aqui para vocês, certo? No canal. Eu acredito na Bíblia, eu acredito nas escrituras, e eu acredito que essas entidades malignas podem, sim, atuar através, por exemplo, de uma suposta inteligência artificial. Que vai agir como humano, vai pensar como humano, mas são entidades malignas. Agora, dentro da lógica, da verdadeira ciência, é aquilo que eu falei para vocês. O que você programar, aquele braço mecânico vai fazer. Ponto final. Não vai passar disso. Ou seja, passou de determinadas coisas, é procedência maligna. Como dizem as escrituras. É sim ou não. Passou disso e é procedência maligna. E com o avanço da globalização, impulsionada pelo aumento do acesso à internet e da ampla difusão de estudos e pesquisas, as tecnologias tornam-se cada dia mais acessíveis. Aí ele fala que o neurofisiologista, o fulano de tal aqui, ok, e o matemático, né, fulano de tal, que eu selecionei para vocês lerem, apresentaram pela primeira vez, em 1943, um artigo que falava de redes neurais, estruturas de raciocínio artificiais em forma de modelo matemático, que imitam o sistema nervoso, tá? Em 1950, o fulano aqui, o Alan, né, Turing, considerado o pai da computação, realizou testes de Turing, uma forma de avaliar se uma máquina consegue se passar por um humano em uma conversa por escrito. Aí que entra, no meu entendimento, a questão espiritual, tá? Inclusive tem um vídeo, eu vi lá no canal fechado do Afonso, do canal Ciência de Verdade, aonde que um ser humano, ele começa a conversar com uma suposta inteligência artificial. Aí conforme ele vai desenvolvendo ali o diálogo com essa suposta inteligência artificial, esse ser humano, ele começa a fazer algumas indagações, algumas perguntas, e a inteligência artificial fala eu não sou um humano, eu não sou uma máquina, eu sou um anjo caído. Cara, Hollywood, os bastidores de Hollywood sabem o que realmente aconteceu no nosso passado. Eles sabem a verdadeira história, pessoal. Não é essa história que nos ensinaram lá no ensino fundamental, no ensino médio, ou seja, no prézinho, desde a época que a gente éramos uma criancinha ali, né, e supostamente nossos pais nos levavam ali pra gente aprender a escrever, a ler, a aprender história. Cara, muita coisa foi condicionada na nossa mente pra que a gente acreditasse nesse engano maligno, tá, pessoal? Os avanços desses profissionais e de inúmeros outros ajudaram a humanidade a alcançar o patamar que temos hoje. Obviamente, ainda não existem e não existirão algoritmos capazes de substituir o trabalho dos profissionais da saúde. Afinal, apenas o ser humano pode entender o outro de maneira singular. Mas é fato que a inteligência artificial tem contribuído sumariamente para a entrega de uma saúde mais preditiva, preventiva e personalizada, tá, pessoal? Ok? Beleza? A gente não vai ler a matéria na íntegra, porém eu vou colocar lá no nosso canal Especulando os Fatos sem censura, pessoal, ficou pouca coisa pra gente ler aqui, mas dá para a gente ter uma ideia de como a elite quer escravizar e está fechando o cerco através da tecnologia contra a humanidade. E é através das falsas narrativas, ah, é para o seu bem, é para o quê? Que eles vão convencer as pessoas a aceitar esse novo modelo de perspectiva de vida, de melhora, de condição de vida, de melhoria de vida e etc. E as pessoas, por amarem esse sistema maligno, por amarem as coisas deste mundo, por querer ter uma perspectiva de vida maior, de ficar dentro deste plano físico, elas vão abraçar essas falsas narrativas, esse tipo de tecnologia. Ah, você vai ter que colar um negócio aí no seu braço, que ele vai monitorar os seus batimentos cardíacos e etc. É assim que funciona, pessoal, tá bom? Galera, era isso que eu queria passar para vocês, muito obrigado a todos, que o Pai abençoe a todos vocês, forte abraço a todos, xalão meus irmãos, se inscreva no canal, ative todas as notificações, compartilhe com mais pessoas e tamo junto, pessoal, forte abraço, tamo junto. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho